Olá e bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de inglês sobre expressões úteis do nosso dia a dia. Eu sou a professora Renata Valim, sou especialista em levar adultos a falarem inglês em seis meses. E durante essa semana, e na semana que vem, nós estamos tendo lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20h30, horário de Brasília, e pela manhã uma live de mentoria, às 10h30 da manhã. Ou seja, são duas lives por dia. A live da manhã acontece no Instagram, no Instagram Renata Valim Idiomas, e aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, às 20h30. É a nossa maratona acelerando a fluência no inglês, que é o nosso aquecimento para a jornada do adulto fluente, que vai acontecer do dia 25 ao dia 31 de janeiro. É um workshop online gratuito, em que eu vou compartilhar as minhas técnicas, o meu método, o passo a passo, que adultos, assim como eu e você, seguem para chegar à fluência. E é falar inglês em poucos meses, ok? Falar inglês, destravar o inglês, questão de pronúncia, vocabulário, como que se formam as frases na hora de falar inglês. Enfim, tudo o que você precisa dominar para falar inglês com domínio, confiança, tranquilidade, sem ficar pensando em português, sem ficar traduzindo, ok? Quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui conosco. Nós temos a Mirene, a Jaceli, a Simone, a Deise, a Renata, Sueli, Jair, Gilson, Roseli, aqui no Instagram, a Nalva. Ok, pessoal? E aqui no YouTube e no Facebook, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar muitas cenas de filmes e seriados que vão ilustrar as expressões que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender quatro expressões. Como dizer, por exemplo, dormir como uma pedra. Sabe quando a pessoa dorme? Muito bem, a noite toda, sem interrupções. Como dizer essa expressão dormir como uma pedra em inglês? E tem três formas de dizer isso. Vou apresentar todas elas e exemplificar todas elas. Como dizer assaltar a geladeira. Assaltar a geladeira de madrugada, por exemplo. E algumas expressões, algumas expressões como não conte com o ovo dentro da galinha. Ou então, mente vazia, oficina do diabo. Essas expressões que nós costumamos usar no nosso dia a dia e que em conversações informais são muito comuns. A gente faz uso de muitas expressões que carregam um grande significado na hora da comunicação. Então, eu vou compartilhar minha tela a partir de agora. Expressões em inglês para usar no dia a dia, conversando, com ativos. Vocês precisam praticar o inglês sempre para continuar aprendendo expressões novas, para continuar colocando em prática e não enferrujar. Isso é muito importante. O inglês é uma habilidade como qualquer outra, em que no momento que nós paramos de praticar, a gente começa a esquecer. Sem contar que numa língua estrangeira, sempre há alguma gíria, uma expressão, algum regionalismo que a gente vai aprendendo através dos filmes, das séries ou com os nossos amigos estrangeiros. As pessoas que moram em outros países, mas que hoje, graças à tecnologia, é muito fácil conversar com as pessoas independentemente de onde elas estejam. Aqui mesmo, nesse exato minuto, nós estamos aqui numa live, cada um num ponto diferente, pessoas em outros países que costumam acompanhar as lives. E para ilustrar essa questão da importância de estar constantemente em contato com o inglês e aprendendo expressões que são os tão usuais no português, até para que a gente mantenha a nossa essência. Quantas vezes, ao falar língua estrangeira, a gente não se sente nós mesmos, porque nós não conseguimos passar exatamente da forma como nós falaríamos no português. Então, essa é a importância de estar sempre praticando para que você possa se sentir bem e à vontade com a língua estrangeira, né? Se sentindo, de fato, fluente, como é o caso da Ana Carolina, que é a minha aluna da turma 19, e que ela me contou que em três meses, aplicando o meu método, ela começou a conversar com nativos. Ela tem duas amigas nativas em que ela conversa regularmente, por áudios, inclusive, no WhatsApp. Isso é fluência. Em três meses, sendo que, quando ela entrou no programa completo de fluência para adultos, ela estava no nível básico, assistindo as aulas em português, porque as aulas são divididas por níveis, pessoas de nível zero e básico acompanham as aulas em português, mesclado, né? Português e inglês, ou seja, tudo que é dito em inglês é traduzido, e pessoas do nível intermediário ou avançado vão para a aula 100% em inglês, em que a gente começa já a desenvolver essa conversação 100% na língua estrangeira, e ela, em alguns meses, algumas semanas, ela passou para o nível intermediário e, em três meses, ela seguiu a minha orientação. Para falar inglês em seis meses, nós precisamos começar já a usar o inglês, a nossa bagagem, antes desse prazo. Por quê? Tudo que nós... Quando nós começamos a fazer alguma coisa, nós não vamos estar ainda na nossa melhor versão. Não é assim? Às vezes, na própria profissão, a gente estuda quatro anos ou cinco anos na faculdade e o nosso primeiro mês trabalhando na nossa área não vai ser o melhor da nossa vida comparado com nós mesmos depois de um ano, depois de dois anos, cinco anos, dez anos. Então, é muito importante, ali com três meses, mais ou menos, começar a colocar em prática o seu inglês, ativar o seu inglês e também a começar a usar na prática, né? Porque a gente aprende o inglês para conversar, para se comunicar. Então, vamos lá, vamos ver bem rapidamente aqui no vídeo bem curtinho quando ela compartilhou comigo numa das aulas individuais, a terceira aula individual dela, que ela já estava conversando com algumas amigas nativas. I'm talking with the two nativists. I speak with them every day. I send messages and audios for them and they answer me. Amazing. The American is my friend because he's a church's member of my church and she served like missionary in Brazil and she speaks Portuguese very well and she only speaks with me in English. and another person I know, I knew in Hello Talk. Hello Talk. Hello Talk. That's it. And she's a Christian to Baptist and she's very kind and lovely and we change, we are changing messages and she wants to learn in Portuguese and sometimes I send her audios in Portuguese. In English and Portuguese. Então, aqui ela, com três meses, já discorrendo só em inglês, utilizando ali conjugação da terceira pessoa corretamente, que em métodos tradicionais, muitas vezes o aluno estuda, 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 preenche lacuna, lacuna, na hora de preencher uma lacuna, até sabe qual seria a opção ou na hora de uma resposta, uma pergunta ali de múltipla escolha, ele sabe dizer, mas e na hora de usar? She only speaks with me, ela só conversa comigo, with me in English. Então, aqui ela compartilhando essa experiência que ela conversa todos os dias com essas duas nativas em inglês, através de áudios. E a prova que isso é possível, perfeitamente possível, se comunicar com os estrangeiros, na língua deles, e se fazendo entender, desfrutando desse processo, ok? Então, a forma como nós consolidamos a língua inglesa, ela precisa ser usada na prática, ok? Então, vamos ver algumas expressões hoje em inglês, ok? Para que vocês saiam daqui e possam utilizar na primeira oportunidade. Por quê? Quando nós aprendemos algo novo, e hoje vocês vão aprender quatro expressões novas, nós precisamos colocar em prática. Imaginem vocês tirando a carteira de motorista, nós fazemos as aulas na autoescola, e depois nós não ficamos eternamente na autoescola para poder praticar. As pessoas têm essa ideia com o inglês de que precisam estar sempre, constantemente fazendo aulas, para exercitar o inglês delas. Mas assim como na autoescola, a gente não tira a carteira, depois não fica lá fazendo aulas e aulas e aulas para não esquecer como é que se dirige, ou para não perder a confiança, porque as pessoas, às vezes, ficam tempo sem dirigir, ficam com medo, né? Isso não acontece. A mesma coisa deve ser com o inglês. A gente tem que usar na vida real. Você precisa encontrar aí estratégias, maneiras. Ela comentou ali sobre como que ela conheceu cada uma dessas amigas. e aí manteve esse contato diário. Então, essa é a mensagem que vocês têm que levar. Pratiquem na vida real. Ok? Vamos para a nossa primeira expressão. Como dizer dormir como uma pedra em inglês? Três formas de dizer dormir como uma pedra. Dormir muito bem. Aqui está a nossa expressão. Eu durmo como uma pedra. Eu nunca levanto no meio da noite para ir ao banheiro. Lá, literalmente, é como um tronco de árvore, né? Um tronco. Então, nessa expressão deles, equivale para nós ao dormir como uma pedra. Aqui nós temos get up, que é levantar. I never get up. Eu nunca levanto. In the middle of the night. No meio da noite. To go to. Para ir ao. Esse to the faz o ao. Banheiro. Bathroom. Bathroom. Um TH com som de S com a pontinha da língua presa entre os dentes. Bathroom. Bathroom. E o quarto é bedroom. Bedroom. Com D. B-E-D. Que vem da palavra cama. Bedroom. Bathroom. As partes da casa. Ok? Ok. Alright. So, let's go. A Miriam disse que entendeu tudo. Deu tudo aqui dessa frase. Alright. Very good. Yeah. I sleep like a log. I never get up in the middle of the night to go to the bathroom. Congratulations. Então, vamos para o nosso próximo exemplo. E agora vocês vão ver como dizer essa mesma expressão. Dormir como uma pedra. No presente. I sleep like a dog. Like a dog. I sleep like a log. I sleep like a log. E como que fica eu dormi como uma pedra? Como é o passado aí do verbo sleep? Do you know I sleep like a log? Do you know I sleep like a log? Do you know I sleep like a log? Sweetheart. Querida. Sweetheart. I slept like a log. Eu dormi como uma pedra. Então, o passado de sleep é slap. Slap. Eles não costumam pronunciar o T depois de uma consoante. É muito normal eles omitirem na pronúncia. Então, soa como a slap. A slap like a log. A slap like a log. Nós não ouvimos esse T com clareza. Mais uma vez, para vocês perceberem isso. Do you know I sleep like a log? Do you know I sleep like a log? Do you know I sleep like a log? É imperceptível esse T. Mas a gente sabe que está no passado porque ele pronunciou aqui um E aberto. Slap. Slap like a log. E nós temos toda a estrutura. Muitas vezes nós não ouvimos cada fonema, cada som. A gente ouve um pouco do início, do meio e do fim. Assim como na leitura. Quando nós estamos lendo, nós não lemos letra por letra. Nós olhamos o todo da palavra, início, meio e fim, deduzimos. Que palavra é? E na escuta acontece mais ou menos a mesma coisa. Está dentro de um contexto. E aí a gente pega ali um fonema que já deixa claro que está no passado mesmo, não pronunciando o outro som. E no futuro? Get home, I'm gonna sleep like a log. Get home, I'm gonna sleep like a log. Get home, I'm gonna sleep like a log. When I get home, I'm gonna sleep like a log. When I get home, Quando eu chegar em casa, I'm gonna sleep like a log. Eu vou dormir como uma pedra. Então, aqui nós temos uma estrutura no futuro. I'm gonna, I'm gonna sleep like a log. Like a log. Observem que aqui o K emenda, né? Ele faz like a log. Presente sleep, passado slept. E no futuro? Gonna sleep. I'm gonna sleep. Também pode ser will. All sleep. I will sleep. All sleep. Contraído fica I, apóstrofo LL. All sleep like a log. Agora, outra forma. Segunda forma de dizer dormir como uma pedra. Esse é literal. Mais literal. Good morning. Good morning. Good morning. Did you sleep well? Like a rock. Good morning. Bom dia. Did you sleep well? Você dormiu bem? Like a rock. Então, aqui, ele deu bom dia e perguntou se ela dormiu bem. Did you sleep well? Você dormiu bem como uma pedra. Rock é uma pedra, uma rocha. Like a rock. Então, vocês observam que numa pergunta no passado, o verbo, a ação, não vai para o passado. Ele fica normal, sleep. Porque o que deixou a pergunta no passado foi o Did you sleep well? Did you sleep well like a rock? E aí, ela omitiu aqui o início da frase I slept like a rock. I slept like a rock. Ela só disse como uma pedra, como uma rocha. A Karine Ramos perguntou Darling, também é querido? Sim, tem várias palavras para dizer, querido. Sweetheart, darling, honey, muito comum chamar de honey, honey. E também uma palavra que apareceu na live de ontem, lovey, lovey, que também é querido. Terceira forma de dizer dormir como uma pedra em inglês. But I sleep like a stone. Mas eu durmo como uma pedra. Aqui, literalmente. I sleep like a stone. Esse bar aqui, mas eu durmo como uma pedra. I sleep like a stone. Bom, a Elisandra perguntou, teacher, não seria how, como? O how é como numa pergunta, how are you? Aqui ele tá fazendo uma comparação, eu durmo como uma pedra. Pra fazer uma comparação a gente usa like, ok? E teacher é T-E-A-C-H-E-R, teacher. O TH em inglês tem som de S com a língua presa. Então, a forma como você escreveu é teatro, theater. Theater é teatro e teacher, professor. Então, professor ou professora. But I sleep like a stone, mas eu durmo como uma pedra. Por isso a importância de nunca olhar só a palavra. Você tem aí uma referência que how é como, mas tem mais de uma forma de dizer como em inglês e depende da função. How, usado pra fazer perguntas. Like pra fazer uma comparação. E ainda tem mais um que é o S. A-S. I work as a teacher. Eu trabalho como professora. I work as a teacher. I work as a teacher. A-S. Como. Eu trabalho como professora. Aí aqui não vai ser like porque não é uma comparação, né? Eu, de fato, trabalho como uma professora. Mais um exemplo. Agora eu durmo como uma pedra. Agora eu durmo como uma pedra. Agora eu durmo como uma pedra. Que também equivaleria ao nosso dormir como uma pedra. É uma expressão que eles também usam pra dizer dormir muito bem. Que é... I sleep like a baby. 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 Então aqui mais uma forma. Bônus. De brinde pra vocês. I sleep like a baby. Eu mesmo. Quer dizer. I sleep like a log. I sleep like a rock. I sleep like a stone. I sleep like a baby. Olha quantas formas. Diferentes pra dizer a mesma coisa. I couldn't sleep tonight. Usually. Aqui é usually ou usually. No inglês americano eles falam usually. I sleep like a baby. I couldn't sleep tonight. Eu não consegui dormir esta noite. Usually. I sleep like a baby. Normalmente eu durmo como uma pedra. Eu durmo como um anjinho. Eu durmo como um bebê. E aqui eles não pronunciam o T. I couldn't. I couldn't sleep tonight. Usually I sleep like a baby. Normalmente ele dorme como uma pedra, mas não conseguiu dormir naquela noite. Como dizia assaltar a geladeira em inglês. Vocês costumam assaltar a geladeira? Vamos ver vários exemplos de filmes, de séries que vão ilustrar e que vai ser muito mais simples. É muito mais fácil e rápido de reter a informação. Porque muitas vezes nós não conseguimos lembrar de algo porque ou nós não vimos o suficiente. Então eu trago vários exemplos. Ou então foi muito superficial. Vocês precisam de repetição. Vocês precisam revisar isso constantemente porque em 24 horas vocês esquecem aproximadamente 80% de tudo que vocês viram. Então é preciso revisar e também praticar. A partir de hoje, cada vez que vocês forem dizer eu durmo como uma pedra ou então assaltar a geladeira, digam em inglês. Puxem na mente de vocês como é em inglês. Vocês vão ver que muito rápido vocês vão automatizar. Feel free to raid the fridge. Feel free to raid the fridge. Feel free to raid the fridge. Raid the fridge é assaltar a geladeira. E de quebra vocês aprendem aqui mais uma expressão. Porque essa é a grande vantagem de aprender com o contexto. Nós dizemos feel free. Sintam-se à vontade. Sintam-se livres. Literalmente. Então é fiquem à vontade para assaltar a geladeira. Para pegar o que quiserem, a hora que quiserem. To raid the fridge. Então raid aqui é o verbo que eles utilizam e que para nós equivale a assaltar a geladeira. Kids smoking a desire to raid the fridge. Kids smoking a desire to raid the fridge. Kids smoking a desire to raid the fridge. Kids. Kids são crianças, filhos e também adolescentes. Ok? Pode-se usar em mais variados contextos. Kids. Crianças, filhos ou então adolescentes. Então aqui nós podemos dizer adolescentes. Fumar smoking. Que vem aí do ato de fumar. Desire to raid the fridge. Aqui no caso também está a Lia falando ideia para ela, né? Crianças, fumar e desejo de assaltar a geladeira. Crianças ou adolescentes. Desire é desejo. E aí vejam que aqui nas estruturas eles estão utilizando to. Feel free to raid the fridge. Desire to raid the fridge. Por essa razão que a gente nunca pode tirar uma palavra do seu contexto original. Porque aí nós vamos perder a forma como ela se encaixa com outras palavras na frase. E aí começa aquele dilema. Eu não consigo montar frases em inglês. Provavelmente porque se estudou aqui, se focou em palavras isoladamente e não olhando o todo de como ela se combinou nas estruturas. Com cada, qual verbo, qual preposição que foi utilizada. Talk about boys. Raid the fridge for a midnight snack. Talk about boys. Raid the fridge for a midnight snack. Talk about boys. Raid the fridge for a midnight snack. Talk about boys. Conversar sobre garotos. Raid the fridge for a midnight snack. Assaltar a geladeira para um lanche à meia-noite. Para o lanche da meia-noite. Talk about boys. Aqui nós não pronunciamos a letra L. Talk about ou com som de A. Boys. Raid. Raid, som de A. Fridge. Fridge, que é a geladeira. Outra palavra que é a geladeira é refrigerator. Refrigerator for a midnight snack. Para um lanche da meia-noite. Ok, I'll read the fridge. Snoop around. Try and some clothes. Ok, I'll read the fridge. Snoop around. Try and some clothes. Ok, I'll read the fridge. Snoop around. Try and some clothes. Ok, I'll read the fridge. Oh, oh, I'll. Eu vou assaltar a geladeira, snoop around, bisbilhotar, try on some clothes, experimentar algumas roupas. Try, muitas vezes é tentar, mas aqui nós temos o on, olha aqui a preposition, try on, try on é experimentar, some clothes, experimentar algumas roupas. Snoop around, bisbilhotar. You can raid my fridge anytime you want. You can raid my fridge anytime you want. You can raid my fridge anytime you want. Você pode, you can, raid my fridge. Assaltar a minha geladeira a qualquer hora que você quiser. Anytime, a qualquer hora. E aqui observem que não teve to. Feel free to raid the fridge. E aqui não teve to, por quê? Depois do verbo can, que é poder, não se usa o to. E o que eu mais vejo, o que eu mais encontro, aí pessoas falando can, to. Então, cuidem, cuidado. Vocês não podem se alienar que ou sempre vai ter o to ou não. Vocês precisam ver cada verbo, qual foi a combinação, ok? E aí, vocês vão percebendo os padrões do inglês. Vocês vão perceber que sempre que tiver o verbo can, nunca vai ter o to ali. E com outras expressões, sempre vai ter. Como no português, a gente diz, eu preciso de alguma coisa. E a gente sabe que o verbo precisar é regido pela preposição de. Mas o verbo querer, não. Eu quero alguma coisa. E no inglês é a mesma coisa. Alguns verbos vão requerer o to, outros não. E aos poucos, vocês vão se familiarizando através dos exemplos, da exposição. Às vezes, as pessoas falam, não sei quando usar, não consigo montar a frase. Mas tudo vai da exposição. De quanto atento você estava ali nas estruturas. O quanto você praticou aquela estrutura. Bem, eu estou meio que fazendo algo para o Joey. E aqui é um kinda, é uma maneira bem informal. Eu estou meio que fazendo alguma coisa para o Joey. Ela quer fazer, ela está tentando fazer. Do you mind if I raid your fridge? Você se importa se eu assaltar a sua geladeira? Então, do you mind? Você se importa? Assaltar, if I see you raid your fridge. Assaltar a sua geladeira. Então, daqui nos exemplos nós vemos que nós podemos dizer assaltar a geladeira, assaltar a minha geladeira, assaltar a sua geladeira. Você constantemente raid the fridge and drink all my five alive. Você constantemente assalta a geladeira e toma, bebe, todo o meu five alive. Que é o nome do produto, né? Do suquinho. E o constantly, constantly, a ênfase está aqui no constantly. Raise the fridge and drink. R retroflexo, drink. Vai fazer a ligação dos sons quando uma palavra termina por som de consoante, o outro começa por som de vogal. And drink all my five alive. E o five alive eu trouxe aqui a imagem pra vocês verem, ó, do que ele está falando. Então, assistir séries tem muito da cultura envolvida, né? Eles vão mencionar, às vezes, alguns alimentos, ou sucos, ou marcas, ou lugares, né? Que a gente precisa conhecer pra entender. Aí ficaria subentendido que tá, bebeu alguma coisa dele. O que é o five alive? E nada como ver o que é. Ativar a nossa memória visual, associando a nossa memória auditiva. Five alive. Como dizer não conte com o ovo dentro da galinha, em inglês? Bem, não vamos contar as nossas galinhas antes de elas nascerem, quebrarem o ovo, né? Hatch, pode ser chocar um ovo, ou então quando o passarinho ou a ave quebra o ovo, né? E sai. Então, essa é a ideia do hatch. Bem, não vamos contar. Count. Count ou com som de A. Our chickens before they hatch. Antes que elas saiam do ovo. Então, aqui, ele diz, eu não quero contar as nossas galinhas, nossos frangos, antes que eles descasquem do ovo, né? Que eles saiam do ovo. Então, vejam, é um equivalente. Quando nós dizemos, não conte com o ovo dentro da galinha, e tem algumas variações no nosso idioma. I don't wanna count. Ou let's not count. Our chickens before they hatch. Às vezes, eles só dizem um pedacinho, o resto fica subentendido. Don't count your chickens, Buster. Hey, don't count your chickens, Buster. Hey, don't count your chickens, Buster. Hey, don't count your chickens, Buster. Ou seja, não conte com o ovo, nós diríamos. A tradução não é literal, é o equivalente. Don't count your chickens, não conte com o ovo. E aí, ficou subentendido dentro da galinha, antes que os franguinhos lá saiam do ovo. Buster é uma palavra bem informal, um tanto pejorativa, dizer cara. E, às vezes, até num contexto mais ofensivo, dependendo do tom de voz, né, ou da expressão facial, por exemplo, imbecil, o cara, de um jeito meio pejorativo, tá? Hey, don't count your chickens, Buster. Outra maneira de dizer não conte com o ovo dentro da galinha. Or count your chickens before they're hatched. Ok. Or count your chickens before they're hatched. Ok. Or count your chickens before they're hatched. Ok. Don't count your chickens before they're hatched. Vejam aqui com o E-D. E aqui o verb to be. Don't count your chickens, não conte seus frangos, ou não conte com o ovo, before they're hatched. Antes que eles estejam aí descascados, ou seja, antes de eles saírem, nascerem, saírem do ovo. Então, é a perspectiva, né, a gente fala o ovo sai da galinha, e eles falam os frangos saírem do ovo. Né, aqui o their hatched, fica essa ideia superindigida de eles saírem do ovo. Ok? Mais um exemplo que aqui, vocês vão perceber uma adaptação, né, porque se fala em frangos, e aqui como é o Muppet's Babies, né, The Muppet Movie, e ele é um sapo, então ele fez aqui uma adaptação. Well, don't count your tadpoles until they're hatched. O que será que é tadpoles? Tadpoles. Bem, não conte seus until they're hatched, até que eles tenham saído do ovo. Tadpoles. São os girinos. Como ele é um sapo, então não conte seus girinos antes que eles saiam do ovo. Então, veja como aprender uma palavra que nós não dizemos, né, não vemos toda hora, girino, nem em português com muita frequência, e aí você tá imerso no idioma, as coisas surgem naturalmente, aí você conhece uma expressão, aí você vê ela sendo utilizada ali com uma alteração, né, uma adaptação de chicken pra tadpole, de frango pra girino. Então isso é cultura, conhecer lá os produtos que eles costumam mencionar nos filmes, que eles costumam consumir, ou então as expressões. Qual é a forma de dizer uma determinada expressão no outro idioma? Não vai ser uma tradução literal. Muito difícil ser uma tradução literal. Ok? Como dizem em inglês, mente vazia, oficina do diabo. Inclusive, essa expressão surgiu numa das aulas de conversação individuais com uma das minhas alunas, que ela é aposentada, e ela tá dizendo, agora na pandemia, né, ficar em casa todo o tempo, ela começou a fazer alguns cursos, curso de costura, e uma das minhas alunas, né, algumas alunas minhas começaram a fazer curso de costura, e alguns outros cursos mais, além, é claro, do curso de inglês. E aí surgiu essa expressão na nossa conversation. Mente vazia, oficina do diabo. Como dizem em inglês? Idle hands are the devil's workshop, captain. Idle hands are the devil's workshop, captain. Idle hands are the devil's workshop, captain. Idle. O que é idle? Idle. Idle é ocioso, né, algo que está sem fazer nada. Idle hands. Mãos ociosas, mãos desocupadas, mãos que não tem nada o que fazer. Are the devil's workshop, captain. São a oficina do diabo, capitão. Então, aqui, um pedacinho, né, uma parte da expressão, é literal com o português, mas eles costumam dizer idle hands, né? Talvez vocês encontrem idle mind. Idle mind. Mas, nos filmes, eu geralmente encontro idle hands. E, também, uma outra forma que é, aparece aqui nesse filme com o Leonardo DiCaprio. Idle time is the devil's plaything, Jim. 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 Então, aqui, já é outra forma de dizer a mesma coisa, de transmitir a mesma ideia, em vez de idle hands, idle time. Tempo ocioso. Is the devil's plaything? Plaything, né, é alguma coisa ali envolvida a brincar, né, ou seja, a oficina do diabo, ele vai brincar e vai fazer você fazer coisas que você não gostaria, ok? A Eliane disse, achei que diabos eram hells. hell é inferno, né? E, what the hell? Tem a expressão, what the hell? Que nós, no português, seria o equivalente, que diabos, né? Mas é o what the hell? Seria que inferno. E aqui, é literalmente, devil. Inclusive, no 101 Dálmatas, tem a Cruella de Vil, né? Eu lembro que falava Cruella de Vil, que é o sobrenome dela, é devil. E agora vocês já sabem por quê. E aqui, idle time is the devil's plaything, de mente vazia, oficina do diabo. A gente pode entender como um todo, né, o equivalente para o nosso mente vazia, oficina do diabo. E essa palavra, idle, eu me lembro da forma como eu aprendi ela a primeira vez, muitos anos atrás, numa mensagem que apareceu na tela do meu computador sobre a impressora. É? Idle. Dizia que ela estava ociosa. Eu nunca mais esqueci, porque foi de uma forma significativa. Eu estava, de fato, ali, tentando imprimir e dizia idle, idle. E aí, ali, eu entendi o que era que ela não estava funcionando, que ela estava ociosa. Ok? Então, essas foram as nossas expressões de hoje. Lembrando que do dia 25 ao dia 31 de janeiro vai acontecer a Jornada do Adulto Fluente em Inglês, um workshop online gratuito, em que vocês vão descobrir o meu método passo a passo. Vou disponibilizar os materiais para download, vão ter videoaulas, vão ter áudios em MP3, PDFs, para vocês praticarem as habilidades. Um workshop mal na massa. Vocês vão praticar e vão perceber a diferença como trabalhar o listening com um material autêntico, como praticar a pronunciation, speaking, a pronúncia, a fala, reading and writing, a leitura e também a escrita para que você seja um profissional totalmente capacitado para assumir diferentes cargos que vocês queiram crescer, subir na carreira. E ao longo dessa semana nós estamos fazendo o aquecimento para o nosso workshop com lives de segunda a sexta-feira às 20h30, horário de Brasília, no YouTube e no Facebook e aqui no Instagram. Mas aí aqui, por enquanto, está como bastidores, eu sempre convido vocês a virem acompanhar essas lives no YouTube para poder ver os slides. mas ela está gravada, então vocês podem acessar e ver agora a gravação, assistir as cenas. E às 10h30 da manhã tem a live de mentoria. Para aplicar para essa mentoria, o link está aqui na descrição. Está aqui na descrição dessa live, não? Está no link da Bill, no Instagram. Nós vamos colocar aqui também na descrição dessa live para vocês aplicarem se quiserem ter aí um bate-papo ao vivo comigo, compartilhando a sua história com o inglês, suas dificuldades e eu vou orientar para você acelerar a sua fluência no inglês, independentemente da sua idade. Ok? Então, espero que tenham gostado bastante. Vamos interromper aqui o meu compartilhamento. Ok, então, como o objetivo dessas lives é acelerar a fluência no inglês, nós vamos ter diferentes tópicos ao longo dessas duas semanas com lives diárias. Ontem, nós tivemos uma live sobre inglês para reuniões, frases úteis para utilizar em reuniões. Nós vamos ver inglês para o dia a dia, como foi a live de hoje, live de pronúncia, live de inglês para palestras, apresentações ou para entrevistas de emprego, para viagens, diferentes contextos, porque isso é a fluência. A fluência é falar inglês em qualquer situação com confiança. Certo, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, pessoal, agradecendo. Very good teacher, disse o Jailson. Belcândido, obrigada, vou colocá-las no ranking. Yeah, let me see. Ok, ok, olá, disse o cara de peixe oficial. Yes? É isso aí. Thank you so much and see you tomorrow. Goodbye. Tchau.